Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje nós vamos preparar aquela rosca caseira fofinha que aqui em casa não pode faltar Então, vamos conferir a receita? E pra fazer a massa eu vou bater aqui no liquidificador mas se você não quiser pode misturar tudo a mão mesmo Vou adicionar aqui 300 ml de leite morno 100 ml de óleo um pouquinho acima do meio do copo americano 130 gramas de açúcar copo americano pela risca uma colher de café de sal dois ovos inteiros e 15 gramas um pacotinho e meio de fermento biológico seco Se você tiver tempo, quiser deixar bastante tempo crescer pode diminuir e utilizar apenas 10 gramas Eu gosto de fazer com essa quantidade de farinha 15 gramas E agora vou bater aqui por meio minutinho Mistura batida, vou transferir pra vasilha que eu vou terminar de fazer a massa Separei pra essa receita 700 gramas de farinha de trigo sem fermento Vou adicionando e vou misturando No final eu falo certinho o quanto eu utilizei Massa firme pra continuar mexendo com a espátula E eu vou transferir e sovar na bancada Jogo farinha e coloco toda a massa E agora eu vou sovar a minha massa por pelo menos aqui uns 3 minutos até perceber que ela já tá bem lisinha desgrudando das mãos e da bancada Se você tiver a batedeira planetária, pode utilizar Massa bem sovada, bem macia Ó, bem molinha, gente E 700 gramas é a quantidade exata pra essa receita O que pode variar um pouquinho é o tamanho dos ovos a umidade da farinha que você tá utilizando mas só deixa a sua massa bem macia Eu utilizo sempre nas minhas receitas essa farinha de trigo, ó Numa vasilha que eu passei um fiozinho de óleo vou colocar a minha massa e vou cobrir com plástico filme ou com pano de prato e deixar essa massa crescer até dobrar de volume Massa doce geralmente demora um pouquinho mais pra crescer então pode levar aí até uma hora Se tiver calor, vai mais rapidinho Massa crescida, hora de modelar as roscas Aqui você pode fazer do tamanho e do formato que você quiser Eu vou fazer as minhas trancinhas hoje aqui menores Então, eu vou dividir a minha massa Vou utilizar a balança mas se você não tiver pode dividir no olho mesmo, tá? Eu vou fazer a minha aqui, ó Dividir de maneira que eu faça doze rosquinhas menores Olha essa massa, gente Olha que coisa linda Amo! Então, como eu vou fazer doze tranças cada trança três pedacinhos de massa Vou dividir a minha massa aqui em trinta e seis partes iguais Massa dividida Forma untada e enfarinhada As medidas dessa forma são seis centímetros de altura por trinta e quatro de largura e quarenta e quatro de comprimento E eu vou começar a modelar Pego aqui, ó três pedacinhos de massa Lembrando que a minha aqui como eu pesei eu fiz cada uma com trinta e quatro gramas, tá? Então, ó as três junto pra fazer uma trancinha Eu começo fazendo o rolinho Três folhinhos feitos Eu junto aqui, ó as três pontinhas em cima E é só fazer a trancinha, ó Parte de fora trago pro meio De fora pro meio Fora pro meio Até finalizar, ó Chegou no final junta as três pontinhas e vira pro lado de baixo E ela vai ficar dessa maneira Olha que gracinha Rosquinhas modeladas Vou cobrir com o pano e deixar crescer novamente até que estejam bem fofinhas Pode deixar aí pelo menos mais uns quarenta minutos Roscas crescidas Vou misturar uma gema de ovo com duas colheres de sopa de leite pra pincelar por cima de todas elas Bem delicadamente Terminei de pincelar Forno pré-aquecido 200 graus Vou deixar assar por mais ou menos trinta, trinta e cinco minutos ou até que estejam bem douradinhas da cor que você gosta Roscas prontas Um cheiro gostoso nessa cozinha, gente Eu vou deixar esfriar um pouquinho pra conseguir provar Mas se você já gostou da receita já vai deixando pra mim aquele like Compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de WhatsApp com a sua família E se ainda não é inscrito aqui no canal da Lice se inscreva Ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu gostar receita nova E não deixe de me seguir também nas outras redes sociais Já estão morninhas Manteiga aqui do lado e aquele cafezinho pra acompanhar Olha isso, gente Essa massa é perfeita demais Olha isso Derretendo Meus amigos Que delícia Eu espero que vocês façam Se quiser me conta lá nos comentários o que achou da receita E o bom dessa rosquinha, gente é que se for muito aí na sua casa Você deixa ela esfriar bem e você pode até congelar por 30 dias Depois é só retirar e deixar descongelar naturalmente Ela mantém fica fofinha e saborosa Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser Fiquem com Deus